Parabéns pra mim mesma, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, assim, e quando eu apareço assim, só podem ser duas coisas Maquia e fala, não, três, teste de algum produto que precisa da cara lavada Ou eu vou falar, 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 né? Daquele jeito que vocês já sabem, algumas pessoas não gostam, outras gostam Outras, sei lá, o que vocês pensam, já fala aí pra mim o que vocês pensam Mas hoje eu vou falar, tá? Estou aqui sem maquiagem, dos cabelinhos presos A câmera está colocada de uma maneira um pouquinho diferente do que o comum Porque eu, pra ajudar, quebrou um negócio, não quebrou, eu perdi na Beauty Fire querida É o encaixezinho do meu tripé, eu preciso ir atrás de comprar outro Mas eu estou vendo aqui um momento de, sei lá, pasmaceira total, né? A pessoa não sai de casa, é tipo isso Então assim, se ficar um pouco torto, alguma coisa assim Porque está em cima de uns livros, uns trecos aqui Estou gravando assim mesmo Mas aqui, na verdade, eu queria... Eu estou aqui refletindo, né? Hoje é um dia de reflexão, né? É o dia do meu aniversário, então por favor, me deem parabéns Porque milagrosamente, acho que é a primeira vez em muitos e muitos e muitos anos Eu estou querendo parabéns nesse aniversário Porque eu não sei Eu devo estar animada, ou sei lá o que Porque normalmente eu sou aquela pessoa que não gosta muito do aniversário Não sabe ganhar presente Isso é até hoje, tá gente? Eu não sei ganhar presente Eu ganho presente e fico assim, tipo... Fico toda sem graça que eu ganhei presente Isso acontece até hoje Mas eu sou aquela pessoa que, desde as épocas do Orkut Eu não colocava meu aniversário para aparecer para todos E o Facebook é a mesma coisa E assim, isso é meio injusto Porque tem pessoas que é graças ao Facebook que eu lembro Não que eu dê parabéns para elas Porque eu esqueço Eu sou aquela pessoa que quando vê o aniversário Olha, hoje é aniversário de fulano Depois eu vou mandar um parabénzinho para ela E não mando Passa o dia inteiro pensando em mandar e não mando É triste isso E algumas pessoas, obviamente Eu lembro do aniversário de Cori Vou lembrar Forever Algumas pessoas o aniversário marca Eu tenho dois amigos, por exemplo Que eu troco os dias do aniversário Um é dia 29, outro é dia 2 Eu sempre confundo quem é qual Mas no fim a gente sempre lembra Enfim, eu sempre evito Na verdade eu não evito Eu acho que avaliando friamente E fazendo uma pequena análise Já que hoje é aniversário Dia de fazer análises e reflexões Eu acho que eu fazia isso até Não sei Sabe aquela coisa assim? Eu queria morrer e voltar Como um fantasminha Só para ver quem vai sentir a minha falta Eu acho que eu fazia isso com essa história de aniversário Um pouco por isso também, sabe? Tipo, vamos ver quem vai lembrar do meu aniversário Porque eu lembrava o aniversário de todo mundo Na verdade eu costumava ter uma listinha Com o aniversário de todo mundo marcado Então assim, eu achava importante Que fosse lembrado por lembrança Mas fala sério No mundo que a gente vive hoje Com tanto de informação E com tantas coisas acontecendo Ao mesmo tempo Porque é assim, né? As coisas acontecem Tipo, ao mesmo tempo Mil coisas Várias Bravers Você quer que alguém lembre do seu aniversário? Né? É complicado, gente Então assim, na verdade hoje eu até vou ver se eu mudo o meu Facebook Pra esse ano ainda não foi modificado Mas eu sei lá eu Porque raios Hoje eu tive essa vontade Essa animação De querer receber parabéns E querer receber presentes também Porque não? Adoraria receber um quilos de presentes É gostoso, né? E aí eu tava, sei lá Refletindo sobre isso E sobre essa coisa Essa nossa coisa De querer ser tão importante Não que a gente não seja Mas essa coisa, né? Tipo, ah, eu queria que os outros se lembrassem de mim Pô, né? Eu me coloco agora no lugar dos outros E é foda Às vezes você não lembra Às vezes você tá falando mil coisas Às vezes nem quando o raio do Facebook Ou sei lá eu o quê Te lembra Você não lembra Você deixa passar E não fala com a pessoa Né? E o ser humano É cheio das coisas, né? Gente Não sei por que que raios A gente tem que inventar Tanta coisinha Pro nosso dia a dia E as coisas não podem ser Um pouco mais naturais, né? Legal Hoje é o dia do meu aniversário Também não precisa ser Uou É o dia do meu aniversário Mas é o dia do meu aniversário Estamos comemorando aqui O fechamento de um ciclo De um ano Que do ano passado pra esse E o início de um novo ciclo Né? Estou aqui fazendo 33 anos Não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Algumas pessoas falam que não parece Muito obrigada É... Mas... São... É um novo ciclo São 33 anos que eu tô aqui Né? Aprendendo Apanhando Escorregando Escorregando muito mais do que qualquer coisa Né? A gente... É daquelas que tropeçam E caem no próprio pé Esse tipo de coisa, né? Mas é isso Eu queria, assim, na verdade Falar um pouco com vocês Sobre como eu me comporto Com essa história do aniversário É aquela coisa, né? Deu vontade de falar E eu vim aqui falar Está desconexo Não tem ligação nenhuma Nenhuma reflexão muito importante Nenhum aprendizado muito Já era pra eu estar lá na casa da minha mãe, inclusive Que eu vou jantar lá hoje Mas aí eu resolvi gravar isso aqui Vou correntinha e colocar no YouTube Então se você está vendo isso hoje Me dê parabéns Quero dizer muito obrigada E me conta Eu queria saber Como é o seu dia do aniversário Sabe? Como esse dia é pra você? Como você se sente? Né? Eu vejo que cada ano que passa Eu me sinto mais normal Né? Alguns anos Quando a gente é pequeno É mega importante E em alguns anos Eu colocava isso lá embaixo Como se não tivesse importância alguma E... E alguns anos Eu queria morrer Né? Porque era um dia péssimo Ou sei lá o quê Eu sempre fui uma adolescente Meio pessimista E afins E hoje Cada dia que passa O dia do aniversário É um dia mais normal Né? Então ele vai ficando Cada vez mais normal Assim Mas ainda assim Com... Com... Componentes diferentes Né? Porque querendo ou não Hoje O dia do meu aniversário É sempre um dia de reflexão Onde eu Paro e penso O que foi E o que eu quero O que vai ser Né? Existem planos? Existem? Sempre existem? A gente sempre espera um novo ciclo Melhor do que o anterior E é isso que a gente deseja E torce pra acontecer Né? Esse ano por exemplo Eu quero ver muito mais Meus amigos Eu quero me organizar muito mais Eu quero me ver muito mais Né? Eu quero viver muito mais Né? Então vamos lá Bora viver E me conta Me conta como que é pra você O seu dia de aniversário E desculpa esse vídeo Assim tão desconexo E tão... É só que Eu na verdade Estou estudando esse caso E estou fortalecendo isso Na minha cabeça De que quando eu tenho vontade De vir aqui E gravar alguma coisa Eu farei Né? E como eu disse Eu vou lá pra casa da minha mãe Hoje jantar Talvez eu passe até lá A maquiagemzinha Mas eu quis aparecer aqui assim Porque é assim que eu estou Hoje o dia inteiro Jogada na cama Pra lá e pra cá Fiz umas coisinhas Um postzinho no blog Ajeitei as unhas E tal Mas estou aqui Nada muito especial A noite teremos um bolinho E é isso É vida que segue No fim de semana Eu vou pra praia Dar uma passeadinha Porque eu mereço Um beijinho pra vocês E até o próximo Blá 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 Ou vídeos úteis Ou inúteis Que é o que eu faço Nada Nada de interessante Tchau Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-